A PUC Goiás está com as inscrições abertas para o processo seletivo de vagas no programa de moradia estudantil. Como participar? Você vai conferir agora na reportagem de Bárbara Lauria. São sete vagas, quatro na ala masculina e três na feminina. Para participar do processo seletivo da Casa do Estudante, o acadêmico precisa preencher a ficha de inscrição. O candidato deve entregar a ficha, junto com a documentação solicitada no edital, na coordenação de assuntos estudantis, que fica na área 4, setor universitário. Os candidatos à vaga aqui, a moradia estudantil da PUC, precisam acessar o site da PUC Goiás na aba editais acadêmicos. Eles encontrarão ali o edital, propriamente dito, com todas as regras e a relação dos documentos que eles devem entregar quando da realização da inscrição. Feito isso, eles vão preencher uma ficha na recepção da CAE, agora do dia 13 ao dia 18, quando está concluída o processo de inscrição. As etapas seguintes vão sendo publicadas também no site da PUC. Para concorrer à vaga, é preciso que o estudante atenda alguns critérios. O primeiro deles é já estar matriculado na PUC Goiás. Possuir renda per capita de até um salário e meio e não residir em Goiânia ou região metropolitana. A casa do estudante universitário da PUC Goiás existe há mais de 30 anos. A residência tem capacidade para abrigar 30 pessoas e oferece uma grande estrutura, com sala de TV, quartos, cozinha, sala de estudos e lavanderia. A casa também tem algumas regras, tem horários e é importante que a pessoa entenda disso também. A gente, enquanto coordenadora da casa, tem que ter esse cuidado sempre de estar levando para eles, que é uma moradia coletiva. A gente tem gente de vários estados, culturas diferentes. Então é feito esse trabalho, um trabalho psicoeducativo, de convivência, de regras, de respeito com o outro. E todos que estão aqui têm um objetivo comum, que é a formação. Além de toda a estrutura que é mantida pela PUC Goiás, a casa é bem localizada e também fica no setor universitário. O Reginaldo mora na residência. O estudante veio de Silvânia e ingressou na universidade por meio do vestibular social. Se eu tivesse que pagar o aluguel e a faculdade, ficaria muito mais difícil. Então a casa, para todo mundo que quer e precisa, é muito bom. Às vezes tem aquela convivência que você não dá junto com o outro. Mas isso é ótimo, porque através, porque nem todo mundo são iguais. Então essa divergência ajuda no seu crescimento.